E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Toninho e está começando mais um vídeo no canal e hoje eu vim novamente com a Adriana. Oi gente, quero me saudar. Hoje nós viemos conversar sobre casting internacional. Eu quero te perguntar muito dos principais desafios de uma new face fazendo casting internacional. Acho que vamos começar pelo que o mais difícil no meu primeiro casting internacional foi o inglês. Porque eu tenho nível intermediário de inglês, mas na hora de entrar lia. Porque eu fiz chefes castes internacionais com representantes brasileiros, mas tem muitos que vêm de fora para conhecer as modelas das new faces. Tu sabe tudo, mas tu trava tudo. Tu esquece tudo, a pessoa vai começar a falar contigo, tu sabe o que tu quer falar. Eu já fiz, já troquei a minha altura pela minha idade, ele falou qual é a tua altura, eu falei a minha idade. Mas eu fiz irmão. Tipo assim, nossa, por uma oportunidade eu sei o que tu está falando, mas me dá uma chance, é muito nervosismo. Mas depois do decorrer foi fluindo, assim, eu já fiz acho que mais de 10 castings aí, foi fluindo, fluindo, fluindo. Mas é meio complicado. Mais de 10 castings? É, desse ano eu estou, é bastante, casting internacional. E eu acho que é muito aquilo, a experiência e o decorrer muito. No início é muito difícil, que nem o primeiro casting nacional. Para mim foi o pior momento da minha vida, o primeiro casting internacional, porque eu falei assim, tchau, obrigada. Tipo, eu não tinha conhecimento de muito, eu via pessoas que tu olhava assim, querendo ou não a gente se compara. A gente acha que está todo mundo incrível. Está todo mundo perfeito, o que eu estou fazendo aqui, será que eu vou errar? É muito medo de errar, é muita frustração, é uma coisa assim, é outro mundo. Mas é aquilo, tu vai começando a fazer, tu vai começando a entender, como se portar, o que falar, como conquistar, como ser tu, e aí o negócio vai fluindo. Mas o meu primeiro casting internacional eu troquei. Ah é, até a dica que eu dei, de como ter um bom relacionamento com a agência, foi de chegar no casting, chegar na agência e imaginar que eles são seus mulheres amigos. Para você conseguir ser você. É, realmente. Não, existe muito isso de tu, um dia gente, aí como vocês estão, não sei o que, se joga assim, conversa bastante. É, realmente, eu já fiz isso e funciona. E dá como se fosse possível, né? Não chega tipo assim, fica assim. Porque geralmente, desde o momento, às vezes tu está sentado na sala esperando, pode passar o produtor, tu nem sabe que é o produtor. E se tu estiver assim, eles cuidam tudo, querendo ou não, eles cuidam tudo. Você descendo, você chegando já na agência, você tem que cuidar de como você está chegando, como está sendo o seu comportamento, porque você pode cruzar com alguém da agência ou com o dono da agência que você vai conhecer a qualquer momento. Eles cuidam tudo. Eu já ouvi histórias... Eles já chegam atrasadas ao propósito. Eu já ouvi histórias, tétis, há muito tempo atrás, que ia uma pessoa disfarçada só para ver como as meninas se importavam, que falavam, então tem que ficar ligada em tudo. Eles fazem. Eles fazem em tudo. Deixa você esperar, para ver como que vai ser... Já peguei catch de pessoas super arrogantes, já peguei catch de pessoas muito amorosas, o catch que eu gostei do que foi da Austrália, a representante era muito tranquila, me deixou tranquila, eu consegui desenvolver a minha fala, a dica que eu dou para vocês é, mesmo que tu não saiba muito inglês, mesmo que tu não saiba se desenrolar, é mostrar que tu está tentando entender, porque realmente não é uma língua nativa, eles têm que entender isso. Exato, porque é bem isso, eles sabem que não é só língua materna e que você está começando. Então, tudo bem você errar, mas é legal mostrar que você está ali, o que você quer e você quer evoluir. Tem uma questão, quando você está começando, isso me irritava muito, que é, eles ficam falando que você não tem material suficiente. Então, você vai no casting, a agência te ente de elogio, muitas vezes. Tem experiência linda, quer, quer, mas eles falam, ah, a gente vai ficar em acompanhamento, aí eles ficam, ué, mas por que acompanhamento? Ah, porque você não tem material suficiente ainda. Ou não tem experiência. Só que é muito isso, eles querem que a New Face tenha experiência, quer que demonstre, mas eles não dão a oportunidade para a New Face ter isso, entendeu? A gente estava comentando, os castings no arsenal, dependendo da gente, ele pode ter detonado lá dentro em inglês, mas vai depender muito também. Você tem que ter certeza de que você deu o seu melhor quando você entrou lá. E quando você for embora, é só esquecer do casting, né? E geralmente, não pode. Geralmente dura dois minutos. Eu fico assim, eu saí de casa, eu me arrumei, eu peguei o ano de não sei o que, eu vim até aqui. Treinando em inglês? Treinando em inglês, tipo assim, a minha altura, o que eu faço, não sei o que, dois minutos. Essa coisa de criar expectativa depois, ou várias vezes que eu fazia casting, depois eu ficava mandando mensagem para a agência, para querer saber. Não, eu também, já fui assim, tipo assim, agora, sempre eles me querem, só que geralmente é muita menina e eles estão ali para conhecer mais, para ver um interesse aí, como é essa menina. Então, eu acho que é uma dica legal, tu fazer o casting e esquecer. Porque se for para ti, a tua book, o pessoal da agência vai entrar e vai, olha, gostar de ti, que é a gente que ela vai. Faz o casting, gostou, tranquila. Tenha certeza que você entrou lá e deu o seu melhor. Depois disso, esquece, vai ter sua vida. Isso vale muito para o casting, a gente vai fazer muito, muito, muito casting. E a maioria dos casts, 90% é muito. Então, tu faz o casting, fica tranquila, não fica matutando, nossa, será que eu passei, será que eu fiz isso certo? Será que eu botei o pé certo? Será que eu falei isso? Será que eu deveria falar que eu... Nossa, mas eu podia levar. Não, relaxa. Só faz e se for para ser, tu vai receber a resposta. E o quanto isso te incomoda? Eles falarem que eles precisam de experiência, né? Porque eles gostam de tomar New Face, só que ao mesmo tempo eles querem que ou você tenha mais book ou você tenha mais experiência. Como que você se sente em relação a isso? Isso me incomoda porque eu acho que eu perco várias oportunidades, claro, tudo no seu tempo. Porque eu poderia ir, eles poderiam me dar oportunidade de viajar, mas eles têm esse receio de investir em algo e não dar certo, porque eles não têm certeza por eu não ter material tanto, por eu não ter tanto tempo no mercado ou tantos trabalhos. Só que, como eu te falei, eles exigem muito isso da Modelo, tanto no internacional quanto no nacional, só que não checa tanta oportunidade por nós, porque eles querem que a gente tenha experiência. Mas pra ter experiência, a gente precisa de uma oportunidade. É bem difícil. No início é assim, os trabalhos de marcas maiores, às vezes, não vão te querer, porque eles veem que você não tem experiência e eles têm medo de confiar um trabalho tão grande na sua mão. Exato. Não é trocar o certo pelo duvidoso. É. Os cash internacionais, as agências, eles têm medo de também investir numa coisa incerta, então eles falam que vão esperar um pouco você trabalhar. Então, assim, a carreira toda é assim, mas principalmente no início você tem que ficar pronto, tipo, estar sempre pronto pra oportunidade que te falar sim. E essa oportunidade de te falar sim, você tem que abraçar. É o primeiro país, é o primeiro trabalho, é a primeira campanha. Você tem que abraçar e entregar o seu melhor, porque aquilo vai te gerar os próximos. Exato. É que nem a gente falou aqui no mercado nacional, tem oportunidade. Vai passar dois meses fora, tu volta, como que eu nunca te vi, como que eu nunca trabalhei com essa Modelo? É realmente isso que a Pathy falou. Se joga. Vai com medo mesmo. E eu tava falando pra ela, se fosse pra xingar eu ia ficar com medo, mas vou, me joga. E eu, sim, eu estava com medo. Três meses chorando, querendo ir embora. Ficou bem. Fiquei sete. Sete meses. E voltei pra lá. É isso mesmo. É o medo do novo, mas eu acho que tu tem que se jogar e ir. Vai que vai dar certo. Pensa assim, positivo, vai dar certo, vai dar certo e vai. E é isso. Se você escolher a carreira de modelo, saiba que não é só ser bonita e tirar foto. Tem muito trabalho. Isso, tem muito trabalho envolvido, psicológico. Não é fácil, não é só um rostinho bonito, ah, modelo, já tá rica. Não, assim, é muito perigo. mexer com o ego também, de tipo, receber não o tempo todo, ou chegar na agência e ver um monte de gente incrível também, se sentir menos. Então, assim, é um trabalho bem grande, principalmente na minha casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem a Adriana mais vezes, vocês comentem aqui embaixo. E comentem quais são os próximos vídeos que vocês querem e se restarem dúvidas sobre esse assunto, vocês também comentem aqui embaixo que a gente aparece com mais vídeos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tchau. Até o próximo vídeo.